A escuridão 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 Aonde, papai? Na escuridão Daqui a pouco, Zé Que pesa eu e do Viado, doido, doido, doido Doido, doido, doido Mais uma escuridão É do musical E o DJ DJ jogou no ar Exemplo de humildade e profissionalismo Alô, DJ Oito lance Primeiro musical Tão para uma certeza Aonde, papai? 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 Na escuridão Ate o Aonde, papai? Aonde, papai? Aonde, papai? Aonde, papai? Otha! Otha! City! Aonde, papai? Otha! lotha! Aonde, ranotائ Oda! Otha! Pega saça Pra não fazer desgraça Vou fazer amor A galera pode ir em Santo Antônio A galera pode ir em Santo Antônio Que é você pra cima comigo aí Oh galera, aquele abraço, aquele salve Do DJ Zardo Live de volta